Neste mês de abril, o Brasil conseguiu superar a meta de um milhão de doses aplicadas em sete dias, atingindo um recorde na última sexta-feira, com mais de um milhão e setecentas mil vacinas aplicadas. Novos lotes de vacinas começam a chegar em julho. E segundo o ministro Marcelo Queiroga, houve redução no número de casos e de internações. Por consequência, uma diminuição na pressão sobre o nosso sistema de saúde, que resulta em maior disponibilidade de vagas nas unidades de terapia intensiva, o que, consequentemente, nos dá uma diminuição da pressão em relação a insumos, como, por exemplo, os insumos utilizados nos kits de intubação, de oxigênio.